Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, nosso desafio do gelo marinho com o Gabriel e companhia limitada e... Estou no inverno, né? 4 de dezembro aí, dezembreiro, né? Temperatura do lado de fora, menos 88, o Gabriel está ajudando ali a fabricar o aço, eu estou com 167 de aço, eu não sei se é uma boa ideia eu continuar fabricando o aço ou se eu coloco ele para fabricar essa torreta aqui, preciso de mais aço, espero que seja aço aqui, não, é comida, 29 refeições simples, como se eu estivesse precisando, né? Beleza, o pessoal já está aí para pegar os pedaços de aço que estão espalhados no mapa, tem bastante, né? Não tem pouco, opa, tem um corpo aqui. O que mais tem de aço? Ah, a Arlene está largando o braço aqui, mas acho que ela está ficando... É verdade, a Arlene tem que operar essa perna. Operação, tarefa, eu ia fazer no episódio passado... Que perna aqui é? Perna esquerda. Implantar, perna de pau esquerda. Arlene. Tanto faz se a Suelen ou o Tony operarem. 4 e 4. Só em último caso eles vão fazer isso, então, quase praticamente nunca. Viu? No mundo de Reward é assim que você cura o câncer. Você arranca fora a parte e põe uma perna de pau. Mas tá bom, pelo menos acabou com a dor dela. Ela tem um pouquinho de dor aqui, né? 4% aqui no tiro na cabeça. Ó, já está curada já. É, Arlene, é fraca não. Quem mais falta? Falta alguém, não falta? A Suelen foi o coração, o Tony era a abstinência, ela era a perna, o Cuon é o estômago, tá? É o Cuon. Beleza. Preciso de um estômago pra ele. Opa, construiu a outra torreta aqui. E eu gostaria muito de priorizar se essa outra aqui pra eu continuar com a minha Kill Box. Eu não sei, mas talvez... Eu acho que eu vou dividir mais... Acho que eu vou expandir mais isso aqui, na realidade, ó. Eu vou expandir essa área assim, ó, pra criar mais uma área de... De materiais. Tem 402 blocos. Vai dar tranquilo. Opa, produtos variados. Até que enfim. Arlene. Saúde. Putz, ela ainda tá um pouco tonta. Será que dá pra esperar? Tony tem 0,7. Ela não faz social. Tem que ser a Arlene mesmo. A Arlene tem 10% de negociação. Tá vendo? Ela tem 10% só dessa maneira. Vamos lá. O que eu tenho pra vender? Bastante coisa. Olha, tem uma mesinha de poker aqui. Baratinha. Vamos lá. Toca de pano? Não. Casaco de trumbo? Não. Deixa aí, né? Nunca se sabe. Apesar dos casacos deles estarem novos, eu poderia, tranquilo, vender um casaco desse de trumbo e, né? E ficar de boa. Porque esse casaco que eu tenho dura o inverno inteiro. E aí, provavelmente, vai vir trumbo nesse meio do caminho. Vamos vender. Vamos vender. Os casacos aqui, opa, tem uma camisa de pele humana. Não. Pode vender. Casaco azul pode vender. Esse outro casaco azul pode vender. Pele de camelo pode vender. Lã de alpaca. Acho que os casacos que eu tenho duram o inverno inteiro. Então, eu tô tranquilo. Eu faço mais de pano depois, se precisar. Camisa de botão de pano é uma fabricada pra ficar no esquema, né? Calça de couro liso. Pode vender. Calça de pano zerada. Essa é bom deixar pra eles não ficarem pelados, né? Calça de pantera, 49, 40, 36 e 20. Beleza. Agora vamos pro material que eu preciso. Eu preciso desse aço aqui todo. E fiquei devendo 577. Eu tenho chifre de trumbo pra vender, não tem? Ou ele não compra? Hum, ele não compra. É, exóticos, né? Eu tenho que negociar ainda algumas coisas aqui. Não queria vender a pele de trumbo. Pele humana. Vou vender. Pele de raposa. Pele pesada. Eu preciso zerar essa conta. Vende, vende. Pele de porco. Lã de alpaca. Vende pano, não. Ah, mano. Eu vou vender o componente avançado. Pra que depois eu vou precisar. Ele não compra combustível. Se ele comprasse combustível, dá pra fazer um dinheirinho também. Quanto de arroz eu posso vender pra esse cara? 100? 200? 300? 400? 500? 600 de arroz? Vamos zerar essa conta aqui com arroz. Ok. Depois na próxima eu compro... Eu tinha plástico e aço também pra vender, né? Mas eu vou usar pra fazer as armas pesadas. Eu preciso desse aço mesmo. Não tem jeito. Aço é um problemão. Gabriel. Prioriza isso aqui. E agora eu dobrei o meu poder de fogo de torreta grande. 500 e pouco de aço. Coloca um aqui. Coloca um aqui. Dá pra fazer lateral também, né? Mas eu acho que não vai precisar. A quantidade que eu vou pôr aqui é o suficiente. Eles podem ajudar com o poder de fogo, mas pra defesa, aqui, seria interessante talvez o rifle de assalto. Eu teria mais tiros, né? Ele é caro. O alcance dele é 31. 3 tiros, 11 de dano. O rifle de precisão. 45 de alcance. 1 tiro e 25 de dano. Eu tenho chance de... Fiquei em dúvida agora, viu? Na verdade, sabe o que eu preciso? Eu preciso de um lançador de pulso eletromagnético pra segurar os mecanoides ali na entrada. 75 de aço e 8 componentes. Eu vou fabricar um desse só, pelo menos. Porque vai mais longe. Esse aqui. Então, o Tony já tá fazendo. Beleza. Fechei a conta com arroz, né? Tá certo. Vai, Gabriel. Mete bronca aí. Onde é que eu vou colocar meus colonos aqui nessa brincadeira? Deixa eu terminar as paredes aqui. Deixa eu pôr uma porta aqui, né? Pra manter o esquema. Pode ser de... De granito. Ah, que beleza. Que beleza. Que beleza. O Wong e a Arlene passam o rodo aí, mano. Tem que tirar o máximo que der. Onde você vai, Wong? Não adiantou nada. É uma anta mesmo, mano. Deixa pra lá, vai. Deixa pra lá. Perdi toda a minha plantação. Que droga. Mano, eu posso colocar manual. Eu sei que eu posso colocar manual pra fazer um... Mas, mano, é muito microgame, sabe? Eu não... Putz, eu não... Eu não tenho paciência pra fazer isso. Eu prefiro perder a plantação mesmo. Eu não tô com essa necessidade toda. Eu tô com arroz sobrando. Então, tá tranquilo. Tem que estar de raios. E deixa eu voltar aqui o trabalho deles. Um, um, um. Todo mundo faz básico. Agricultor. Ela... Minerar, né? Dois na agricultura e um no minerar. Beleza. Vai, Gabriel. De bronca. Eu preciso finalizar. Isso aqui é o box aqui, mano. O que que eu tenho que fazer nisso aqui? Me falaram que tem um mod, né? Pra trocar isso aqui de lugar. Quero. Nossa, vou arregaçar agora de... Nossa. Aí sim, Randy. Agora você representou, mano. Gabriel, quando você acordar... Você prioriza isso aqui. Na verdade, é aqui, né? Calma, antipsícico. Isso aqui sai. Eu desconstruí alguma coisa que não era pra desconstruir aqui. O que que foi? Isso sai, isso sai, isso sai, isso sai, 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 sai e sai. Ó. Essa brincadeirinha que o Randy mandou aqui, ó. 120 de aço e 33 componentes. Randy God. Randy God. Eu tenho que parar de limpar o gelo nessa área aqui. Tem uma área aqui que eu tô limpando o gelo, que não é mais pra limpar. Expandir área sem neve. É aqui dentro. Faz a parede ali, e eu removo essa daqui embaixo. Tá. Pra ficarmos ok nesse episódio. Essa área aqui é pra cadáver podre, mas eu já posso remover. Tá dando bom. Dentre mortos e feridos, tá dando bom. Eu tenho 167 blocos, eu consigo fazer uma negociação já já. Fazer outra plantação aqui logo mais, hein. Começar a acumular aço pra fazer isso. Eu já tenho 667 de aço. Aí, Gabriel. Boa. Constrói aqui. Compulsão alimentar da Sueli. A Sueli é comilona, né? Essa reação é normal dela. Acontece de vez em quando. Ó, já tenho calça preparada pra todo mundo. Tenho camisa preparada. Hum, 51 a camisa. Ah, eles já trocaram a camisa uma vez. Show de bola. Então, eu não sei agora se eu mantenho essa aqui, o box, assim. Ou se eu... Ih, agora eu tô em dúvida. Se eu remover esse fio daqui, não adianta nada. Porque ele não gera aço de volta. Eu perco o aço que eu gastei pra construir. Deixa eu ver se tem mais pedaço de metal pra pegar. É urânio aqui, né? Nossa, deu muito urânio, mano. Mais um corpo aqui. Ele fez o lançador de granada? Deve ter feito já, porque ele é bom na fabricada aqui. Excelente ainda por cima. Show! 3.5 segundos, alcance 24. Dano 50. Ele não tem dano, né? É o tempo de stun que ele dá. Se eu não me engano. O lançador de granada e pulso eletromagnético de cano larga. Após o impacto, a carga libera uma explosão de energia eletromagnética. Alvos mecânicos, como mecanóides, torres, morteiros e escudos na área. São afetados. Ou a gorila. Esta arma tem uma forma de sete tomates. O trabalho transmite a emoção de amizade. Autor Antônio Tônio Cefalo. O Tônio deixou uma dedicatória na arma. Tá certo. Beleza. Vamos aproveitar e finalizar este episódio por aqui. E aí no próximo episódio a gente já usa ela para finalizar os últimos mecanóides que tem no mapa. Que estes aqui estão aqui faz tempo, hein? Estes estão aqui faz tempo. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.